Ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa, nem mesmo isso. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corre atrás. Bom. Hoje, agora, você está indo para a guerra. Você está entrando em guerra com seu oponente. Você vai fazer guerra com você mesmo. Você não está com medo. Você está preparado. Você não é fraco. Você é uma máquina. Não hoje nem amanhã. Na próxima semana ou no próximo ano. Repita depois de mim. Hoje é o meu dia. Ninguém entrará no caminho dos meus sonhos. Ninguém pode me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido o caminho que vou escolher. Eu vou decidir os sacrifícios que serão feitos. Eu decido o quão grande são os meus objetivos. Eu não escolho qualquer coisa média. Eu sou qualquer coisa menos média. Eu quero mais. Eu serei mais. Porque vou dar mais. Mais esforço. Mais dor. Mais sacrifício. Enquanto você estava ocupado fazendo desculpas. Estava ocupado fazendo as coisas acontecerem. Enquanto você estava dizendo não. Eu estava dizendo sim. Enquanto você estava desistindo. Eu estava fazendo. Enquanto você se concentrou em desculpar meus sonhos. Eu me concentrei em garantir que eles ganhassem vida. Você pensou que suas bobagens estavam me afetando? Só estava empurrando mais combustível para o meu fogo. E agora seu babaca. O que você tem a dizer? Que desculpa você consegue agora? Qual é a razão pela qual eu fiz e você não fez? Qual é a razão pela qual eu continuo executando e você não? Sabe por quê? Porque você fez desculpas. E eu fiz as respostas. As únicas limitações são aquelas que você configurou em sua própria mente. Eles não sabem nada. Eles não conhecem sua coragem. Você sabe. Eles não sabem a luta em você. Você sabe. Eles não sabem os sacrifícios que você está disposto a fazer. Você sabe. Eles não sabem que nada vai te parar. Até você conseguir os seus objetivos. Quão difícil você vai trabalhar para alcançar esse sonho que você tem. Eles não sabem que você tem o coração de um leão. A coragem de mil homens. Você sabe. Ninguém tem o direito de dizer o contrário. Ninguém sabe a sua verdadeira capacidade. Prove-os que estão errados. Viva os seus sonhos. Não tenha medo. Não há mais desculpas. As desculpas não vivem aqui, não mais. As desculpas não são convidadas para esta festa. As desculpas são um vírus. Retire-os da sua vida. Responsabilidade aonde você mora. Responsabilidade. E puro trabalho duro. Porque nada é fácil. Se você sentir que esse mundo está contra você. Esse mundo estará contra você. Você atrairá essa energia para a sua vida. E não escute isso como uma voz em um vídeo motivacional. Ouça isso como um sinal direto. Uma mensagem direta que a vida está ali dando. Para acordá-lo. Para ajudá-lo. A reconhecer sua própria grandeza. Está na hora. É hora de você começar a sonhar. Novamente. Começar a seguir o que sempre foi seu. O que você ignorou por muito tempo. É verdade. A vida lhe enviará mais e mais problemas. A vida continuará jogando pedras em você. A vida continuará a dar-lhe resistência, lutas, problemas. E por que as pessoas estão tão preocupadas em ficarem confortáveis em vez de crescer e chegar mais alto? Porque as pessoas não querem resolver suas limitações e ir além delas. Porque estão na merda da zona de conforto. Então você tem uma das duas opções. Ou sai da zona de conforto e luta. Ou então fica confortável e deixa a vida apenas passar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL